Bom dia gente querida, acho que a terra eu desenho Só de lá de São Sepé, vou te contar de onde eu venho Por essa querença, são muitos amigos que eu tenho São muitos amigos que eu tenho E eu venho de casa, fala Peço licença, plateia, porque há tempo eu não cantava Não dá pra cantar nos dedos, amigo que há que esperar Amigo que há que esperar No meio de tanta gente, eu vim cantar pra vocês Pra esse povo presente, são mais de mil amigos No coração do vivendo, tropeçar, mas não se cair Por isso eu pergunto a ti, até onde tu vai Entre os amigos que teve, foi o meu querido pai Mas foi teu querido pai, que deixou grandes cidades Eu sou índio da campanha, mas tenho felicidade Por esse mundo que eu tenho É grande as minhas amizades É grande as minhas amizades Por isso é que eu estou aqui Me chamo de sentinela, me batizaram em si Entre os amigos que teve, tá o amigo Bení Para teu amigo Bení Vida-se o sinar da cruz Entre o amigo que eu tenho No coração de Jesus Cristo, por certo é teu amigo Morreu pregado na cruz Morreu pregado na cruz E que grande crueldade E ainda dizem que morreu Pra salvar a humanidade E outros amigos que tenho Eu vivo com felicidade Vivo com felicidade Pois hoje que eu faço o máximo Sou cantor do meu Rio Grande Com esse peito de aço Para os meus amigos que eu tenho Eu deixo o meu forte abraço Eu deixo o meu forte abraço Eu deixo o meu forte abraço Para os pequenos cidadãos Por isso eu penso ao Rio Grande E preste bem atenção Que um trovador tão amigo Pode contar com o negrão Pode contar com a razão Mas a prova chega ao fim Mais um amigo que eu tenho Fez um sinal para mim Quase que eu me atrapalhei Mas a culpa está em ti Mas a culpa está em ti Seja mais inteligente Não jogue a culpa nos outros No meio de tanta gente Vou deixar o meu coração Para os meus amigos de presente Aplausos 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 Aplausos